Oi, oi gente! Nossa, tô falando igual a Kéfera, calma, volta. Oi gente, bom, o vídeo de hoje vai ser Amanda Responde, respondendo perguntas, não sei, acho que vai ser Amanda Responde ou Responde Amanda. Bom, eu postei uma foto na minha fanpage e outra no Instagram, pedindo pra algumas pessoas fazerem algumas perguntinhas, que tem curiosidade de saber sobre mim. Tá, no total foram 40 e poucas perguntas. Eu não consegui responder todo mundo porque, sabe, eu falo demais. Então, se eu for responder 40 perguntas, a Scud vai ficar com uns 40 minutos. Vou gastar o mínimo 1 minuto pra responder cada pergunta. Bom, então eu tive que escolher apenas 20 e poucas perguntas, não sei, 30, não sei, pra pelo menos o vídeo ficar menor e não ficar muito enjoativo. É, teve mais perguntas no Instagram do que no Facebook. Então, primeiro eu vou responder todas as perguntas do Facebook, são pouquinhas, e depois eu vou pro Instagram. E se sua pergunta não for respondida, desculpe, mas eu acho que se tiver bastante pessoas que gostarem desse vídeo, eu faço um Amanda Responde todo mês, será? Bom, então é isso. Vamos começar. E todas as perguntas que eu ia responder, que eu vou deixar, vou deixando aqui embaixo pra vocês visualizarem melhor. Primeira pergunta da Hilary Marcela, Hilary Marcela, não sei como é que se fala. Amanda, desculpa perguntar, mas é porque eu queria saber se você tem pai, é porque eu nunca vi uma foto dele com você. Beijos, linda. Bom, eu tenho sim, claro, e ele nunca teve uma foto dele comigo, porque ele mora lá no Rio de Janeiro, então fica difícil dele ficar vindo pra cá e tal. Ele e minha mãe são separados, então ele mora lá no Rio de Janeiro, então não tem como eu ficar indo lá e tal. Mas é isso. Lívia Loureiro, beijos, miga. Você pensa em ter filhos? Se sim, quantos e qual vai ser o nome? Beijos, mandinha. Bom, Lívia, eu penso sim, eu acho que eu quero ter um casal de... gêmeos não, gêmeos não. Um casal, uma menina e uma menina, porque eu acho bonitinho assim. Eu não sei qual vai ser o nome. Não sei, sinceramente. Eu vou deixar aqui pra vocês, depois quando eu estiver editando esse vídeo, eu pensar em o nome direitinho. Maria Doada Monteiro, beijos, linda. Beijos, miga, também. Por que você é tão curiosa, linda? Bom, eu sou mesmo curiosa, porque eu não sei. Deus me fez assim? Não sei, eu sou curiosa por ficar muito, por ficar sabendo das coisas, assim, mas eu não sei. Eu sou curiosa por... natureza. Duda e... Ai, meu Deus, meu brinco caiu. Vou colocar sem que tá racha, né? Duda e... Duda e... Duda e... Não sei como é que se fala o sobrenome. Pretende continuar com a carreira de youtuber ou não? Bom, eu não pretendo ser youtuber o resto da minha vida, assim. Eu pretendo continuar postando vídeos diferentes e tal, mas... Eu vou tentar postar que... Mas eu vou ser cantora mesmo. Mas eu acho que sim. Mais ou menos, talvez. Não... Não postar sem vídeo, eu gosto de blogueiras e tal. Mas ser normal. E agora as perguntinhas do Instagram. É... A Ju Anderlein Frischland... Nossa, tem nome difícil. Perguntou... Você já namorou? Não. E eu acho que... Eu não tenho idade ainda. E... Deus proverá. Bia Calimã... Bia! Beijos, miga, também. É... Qual o seu hobby? Meu hobby é tocar teclado, mexer no celular, ouvir música, é... Não sei, acho que só isso mesmo. Matéria preferida. Bia da Bia também. Matéria preferida. Matemática. A Cat's Crate... Perguntou... Sua cor preferida? Lilá e esse roxo. A Raquel... Ponto... Peronde... Perguntou... O que te fez eu começar a gravar vídeos? Eu acho que eu sempre gostei muito de falar. Então... Eu decidi... Porque eu sempre tava gravando Snap, assim. Eu sempre gravei Snap. Ai, quem não me segue é Amanda Aloyó. Vou deixar aqui. Eu sempre gravei Snap e não tinha essa interação, assim, e tal. Pessoas conversando, e tal. Mas no YouTube dá pra curtir, comentar. Então eu achei muito legal fazer vídeos diferentes, assim. Porque eu achei que o povo ia gostar. Pergunta da Nicole Mizetti. Ai, minha amiga também. Beijos. O que seus amigos significam para você? Beijos. Beijos. Eles significam... São muito importantes porque... Se eu não tivesse amigos na escola, eu estaria isolada. Então... Acho que são importantes, sim. Muito importantes. Beijos. Ainda pergunta da Nicole Mizetti. Sonho pro canal. Sonho pro canal... Eu acho que... Tem bastante inscritos. Não pra falar... Ai... Tem bastante inscritos. Não isso. Pra mesmo... Ver que as pessoas estão acompanhando o meu trabalho, assim, e tal. Eu acho que é isso. É... Amanda FC Underline Love perguntou. Amandinha, queria saber como você faz para organizar seus vídeos. Ter ideias para o próximo vídeo. Bom, eu organizo meus vídeos numa agendinha. Que eu não vou pegar agora, senão vai demorar muito. Eu organizo meus vídeos numa agendinha. É... Onde eu coloco... Tipo, quando tem ideia de vídeo, eu sempre anoto lá pra eu não esquecer. Muitas vezes eu fico... Ai, meu Deus. O que eu vou gravar e tal. Por isso que eu sempre peço pra vocês me deixarem sugestões de vídeos nos comentários. Pra eu não ficar pensando, assim. Ai, meu Deus. Mas, acho que é isso. Ainda perguntinha... Oh, meu Deus. Vou colocar a minha celular no mundo, né? Amanda FC Love. Ainda pergunta da Amanda FC Underline Love. Perguntou. E qual é a sua música preferida? Me manda beijo, por favor. Beijo, lindona. Bom, eu não tenho... Eu gosto de todas as músicas gospel. Gospels. 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 É. Góspel. E eu não tenho música preferida. Porque eu sempre tô cantando várias músicas na igreja, assim. Mas eu gosto de todas. Não tenho música preferida. Mafa Santos Underline ATD14 perguntou. Qual é a sua ídola? Qual é o YouTube que você mais admira? Manda beijos, por favor. Beijos, lindona. Bom, eu não tenho ídola. Porque eu não sou assim. Ai, meu Deus. Eu não idolato pessoas, assim. Idolato mesmo só Jesus. Então, eu não tenho ídola. Eu não sou de ficar fazendo loucuras pra pessoa, assim. Eu não tenho ídolo. Eu gosto muito de vários artistas, assim. Cantores. Mas eu não tenho ídolo, não. E qual YouTube você mais admira? Bianca Andrade. Tasseli Alcooleia também, mas acho que Bianca Andrade. Eu gosto de um monte de youtubers, mas a Bianca Andrade é muito boa. Maria Ponto Veloso perguntou. Você prefere perder o pé ou ficar sem internet? Ficar sem internet. Com certeza. Imagina, gente. Eu aleijada? Não. Eu gosto muito da internet, mas com certeza eu preferia ficar sem internet, porque perdeu o pé. Nicole Perinha Andrade. Nicole. Beijos. Ai, você já deve conhecer a Nicole, porque ela já gravou o blog e tag amigas comigo aqui. Então, quem me acompanha já deve saber quem é. Gostaria de ter um irmão ou irmã pequenos, menor que você? Acho que não. Eu tenho dois irmãos já maiores de idade, mas... Eu tenho dois irmãos maiores de idade por parte de pai, mas eu tenho... Eu não acho que eu não tenho vontade de ter irmão pequeno, porque eu vejo meus primos pequenos, assim. Eu acho meio chatinho. Não que os meus primos sejam chatinhos, de maneira alguma. Mas eu gosto de maior que eu. Entendeu? Acho que não. Nicole Perinha, de novo, perguntou. Youtuber, cantora ou outra carreira? Cantora. Eu vou... Porque agora eu já tenho um produtor, assim, tal. Eu vou começar a viajar pra estados, cantando. Então, eu acho que não vai dar muito tempo pra eu postar, tipo, dois vídeos por semana. Não, mas eu vou tentar sempre. Tá tendo uma coisinha diferente pra vocês cada mês. Mas isso eu vou decidindo com o tempo. Nicole Perinha Andrade, de novo. Sai sem maquiagem? Beijos. Beijos. Bom, eu... Muita gente da minha escola que vê essa resposta pode achar muito estranho. Porque eu não sou muito, assim, vaidosa. Eu sempre... Tem vezes que eu até passo batom na sala de aula, assim. Mas eu não sou muito vaidosa. Porque tem vezes que eu saio sem maquiagem, assim. Mas eu... Pra escola eu sempre tento passar um batomzinho, assim. Mas quando eu vou cantar, eu passo sombra, rímel. Lápis de boca, blush, pó, um monte de coisa. Mas pra escola mesmo, pro dia a dia, eu acho pouquinho. Porque a minha mãe às vezes fala... Manda, passando aqui antes, menina. Mas eu passo um brilhozinho, assim, no dia a dia. A Aninha... Aninha... Underline Martins perguntou... Qual o seu maior sonho? Manda beijo. Beijos. Bom... Meu maior sonho... Eu já disse nisso no... Acho que no segundo vídeo aqui que eu gravei aqui no canal. Que foi fato sobre mim, não sei. Que meu maior sonho é viajar pra vários lugares e ganhar várias almas pra Jesus. Que eu acho isso bem bacana, assim. Sabe? Eu tenho vários outros sonhos, mas eu acho que... É... É esse mesmo que eu falei. Hilary.Marcella perguntou... Com quantos anos você começou a tocar teclado? Manda beijos pra mim. Beijos. Eu comecei, eu acho que com... Oito anos. Antes eu tocava violino. Mas aí eu decidi dar um tempo e começar a tocar teclado. Porque eu achava que era mais a minha cara, assim. Mas... Acho que é isso. Oito anos. Paola Rezende. Ah, beijos. Beijo especial pra Paola. Que foi ela que me recomendou essa... Essa... Esse vídeo. Respondendo perguntas. Ai, peraí que tem muito calor. Bom, não dá pra ligar o ar. Que o ar ficou lá no seu quarto, né? Se quer um ventilador. Se quer um ventilador. Ai, meu Deus. Posso continuar gravando o vídeo de coque? Nossa, meu Deus do céu. Tá bom? Horrível. Tá parecendo mais a bilgoporcina. O que é isso? Ai, deixa. Vou continuar mesmo. Meu Deus. Tá muito calor. Quer que eu peguei o ventilador? Pega. Arrimou. Calou com o ventilador. Tá, mas... Bom, a Paola Rezende... Bom, a Paola Rezende perguntou. Amanda, quando começou a cantar em público? Eu comecei a cantar em público, acho que com seis anos. Porque antes eu só cantava com a minha mãe. Na verdade, minha mãe cantava, mas é um problema na corda vocal dela. Então eu falei, mãe, posso cantar no seu lugar? E aí eu comecei a cantar no lugar dela. Aí eu comecei a cantar numa igrejinha ou outra, assim. E começaram... Aí começaram... Aí começaram a me chamar, assim. E aí me tornei hoje, né? Ainda na pergunta da Paola Rezende. Quando virar adulta, você pretende continuar cantando ou fazendo outro trabalho? Manda beijos. Beijos. Eu acho que continuar cantando mesmo, como eu disse antes, uma pergunta lá, não sei de quem. Que eu vou... Cantora mesmo. Mas eu vou tentar sempre trazer uma coisinha diferente pra vocês cada mês. Amanda, underline, loyola, underline, linda e brigada. Beijos. Perguntou. Amandinha, amei que você vai gravar esse vídeo. Bom, queria te perguntar se você não fica muito nervosa antes de começar a gravar um vídeo. Não, sim. Tem vezes até que um videozinho dá uma friozinha na barriga, assim. Mas eu não fico muito nervosa, porque eu já tô muito acostumada. Mas às vezes eu não sou muito engraçada na câmera. Eu sou muito engraçada na escola. Eu não paro de fazer palhaçada nem por dois minutos. Mas na câmera, não sei. Como eu tô sozinha, assim, minha mãe fica comigo. Mas ela não é engraçada. Aí, eu não sei. Tento fazer palhaçada, né? Ou o que dá. Ainda na pergunta da Amanda, loyola, linda. E você fica muito nervosa quando vai cantar em público? Não. Não é que eu fico muito nervosa. Eu fico muito ansiosa. Porque às vezes, tipo, eu vejo assim, a pessoa falando. Você vai me chamar, me chamar. Ai. Ai. Ai, que horror. Você compreendeu o meu pescoço. Bora, mãe. Aí, eu falo, me chama, me chama. Porque, às vezes, eu tenho medo. Não é medo. Tipo assim, eu não tenho medo de desafinar. Porque, graças a Deus, eu sou muito afinada. Claro que sempre teve um deslize, né? Mas eu não sou muito de... De medo de desafinar. Mas, às vezes, eu tenho medo de, sei lá, confundir a letra. Porque eu fico tão ansiosa que eu acabo, sei lá, ficando com medo. E, às vezes, a letra é muito grande. Aí, eu acabo ficando com medo. Mas, fora isso, eu não fico muito nervosa. Bom. A Isabela Banhote. Beijos, Isa. Beijos. Perguntou. Qual a viagem dos sonhos? Eu acho que é Disney Europa. Se Deus quiser, eu vou. Um bom dia. Eu acho que é Disney Europa mesmo. Se Deus quiser, ainda com 15 anos, eu vou. Ser meu presente de 15 anos. Outra pergunta da Isa perguntou. O que quer ser no futuro? Respondi, já que é cantora. Mas, fazer uma coisinha diferente pra vocês cada mês. Um vídeo de indiferente. Ahn... Peraí que eu perdi. Eu não perdi. Ah, tá. A Monstre de la Mode. Eita! Monstre de la Mode. Perguntou. O que você acha de fakes e haters? Manda beijo. Beijos. Bom, eu não acho nada. Eu acho feio. Porque, se não for pra entrar numa rede social. E comentar coisas, assim. Que tem futuro. Coisa que preste, né? Não tem necessidade de ficar comentando coisa ruim pra magoar. Então, fakes. Eu já tive... Já teve uma época que eu tive fakes aqui. Tanto no Instagram, mas no Facebook. Mas, graças a Deus, eu consegui denunciar. E eu acho... Ruim. Porque, às vezes, confunde as pessoas. Então, eu acho ruim. E haters. A única coisa que eu tenho a dizer. Eu não vou falar que é Ricardo. Que manda beijo no ombro. Nada, não. Mas, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Da sua, não. Se você... Quem não gosta de mim. Mas, se eu não sou obrigada a agradar a todos. Porque, se nem Jesus agradou todo mundo. Pra que que eu vou agradar, né? Sou de carne. Mas, acho que não é isso. Não ligo, não. Mas, que Deus tenha misericórdia. Rosana Marques 14. Não é muito boa uma pergunta. Manda beijos pra mim. Mas, beijos. A Ana Luísa Castelo 3. Beijos, miga, também. Perguntou. Qual é a sua youtuber favorita? Manda beijos. E a minha youtuber favorita é a Bianca Andrade. Também. De novo. A Elisa Maria Toledo perguntou. É bevê? Sim. É... A underline gi.oliveira... Ah, gi. Então, gente. Ela tinha mandado há um tempo atrás. Pra eu mandar beijo pra ela no próximo vídeo. Que era o tu pelo meu quarto. Mas, o tu pelo meu quarto. Eu esqueci de mandar beijo. Porque eu sou muito esquecida. Então, a gi. Perguntou. O que você mais gosta de fazer quando está entediada? Não esquece do meu beijo. Não vou esquecer, com certeza. Beijos. Dois até. Três. Quatro. Mas, beijo pra você. E eu gosto de... É a última pergunta, tá, gente? Eu gosto de... Na verdade, eu não tenho muito tédico. Eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Eu também não gosto de não ter nada pra fazer. Eu gosto muito de ficar no celular. Mas, às vezes, enjoo. Por incrível que pareça, enjoo. Ficar no celular, assim, e tal. Mas, eu toco o teclado, ouço muita música. Eu amo música. Ouço muita música. É... Às vezes, vou no shopping também. Gravo vídeo, edito. Não sei. Fico com a minha família. Mas, acho que é isso. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham matado a curiosidade de mim, assim. Que vocês têm curiosidade de saber. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo mais uma vez no mês que vem, se vocês gostarem. E pra... E desculpe se talvez você fez uma pergunta parecida com alguém e eu respondi a do outro e não respondi a sua. Mas quem eu não... Mas quem eu não consegui responder a hoje, eu vou com certeza responder no outro vídeo da próxima vez. E é isso. É... Se vocês gostarem, deem like. Deem sugestões de vídeos pra eu fazer. É... Me sigam nas redes sociais. Ah, gente. Peraí que agora eu tenho o Periscope. Meu Periscope é a Amanda Loyola mesmo. E todo dia... Todo dia não. Todo dia não, porque eu gravei hoje, né. Não sei quando eu vou fazer esse vídeo, mas eu gravei hoje. É... Como é que... Fiz hoje o Periscope. Então, quem quiser, me siga lá que eu vou tentar fazer o máximo de transmissão ao vivo pra vocês. Lives. Pra vocês acompanharem o meu dia a dia, sim. Espero muito que vocês gostem. Me sigam nas redes sociais, como sempre. Instagram, Snapchat, Facebook, que tá tudo aqui. Aqui. E... Espero muito que vocês tenham gostado. Mil beijos no coração de cada um. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. E aí E aí E aí